Ora viva malta! Cá estamos então para mais uma abertura FIFA 365 Adrenaline XL Portanto tenho aqui como podem ver dois blisters que à frente a saqueta da frente tem então o Gago e o Diego López portanto eu estou a abrir como sabem por tipo e vamos então aqui abrir estas duas, já sabem cada blister contém então 4 saquetas mais 2 cartas de edição limitada e veremos então o que é que vem desta vez. Vamos lá aqui abrir o primeiro vamos já fazer aqui a aberturazinha e vamos então aqui tirar portanto estão aqui as 4 saquetas as edição limitadas estão aqui, vamos deixá-las aqui de lado, vamos já revelar a primeira, vou só aqui ver como é que são as saquetas então temos então aqui o Gago com o Diego López, o Bale com o Peralta, novamente Bale com o Peralta e por fim um Tolar com Griezmann vamos então aqui revelar já a primeira e será Blazikowski vamos aqui focar melhor cá está ela Jakub Blazikowski mais conhecido para os amigos por Cuba portanto esta também achá-me saiu duas ou três vezes calhar nestas aberturas, já nem sei mesmo assim lá está é uma edição limitada há sempre alguém que queira vamos então aqui já estava aqui, vamos deixá-la aqui e vamos então fazer a abertura das saquetas relembrar rácios já sabem portanto obviamente que o que interessa são mais estas não é? mas isso como é óbvio saem muito pouco vamos então aqui abrir e começamos com o Rode do Bayern de Munique o Marim Boca Juniors o Arroyo Clube América vamos deixar aqui para baixo e aí outra vez este e aí outra vez este também são dois que é outra vez mesmo Ariane Robben Signature tem saído muitas Signature nestas aberturas muitas mesmo e mais um que também já tem saído pelo menos duas vezes não me engano o Gol Machine o que? 0,47 gols por jogo portanto praticamente um gol a cada dois jogos vou deixar lá aqui e por fim o Fernandinho International Star vamos deixar aqui e vamos então à segunda começamos com o André Chaves Boca Juniors o Jiménez Atlético de Madrid o Casillas do Porto e outra vez este também tinha saído uma abertura recente acho eu portanto o Bulut Galatasaray e agora sim a especial Luís Soares do Barcelona enfim o Dentussas não é? é uma boa carta mas já me tinha saído enfim vamos lá colocar aqui e para terminar o Farman do Schalke 04 e vamos lá então para a terceira saqueta malta portanto começamos com o Rakitic Barcelona o Munhoz Clube América o Pardo Olimpiakos o Ziyang Beijing Attacking Trio é lá Attacking Trio Benzema Ronaldo e Bale foi fixe mesmo fixe muito bom portanto o Attacking Trio juntar aqui tem sido cartas até agora para porreirinhas e Lalana International Star da Inglaterra nada mal até agora apesar de serem cartas que eu por acaso não preciso mas nada mal mesmo bom blister até vamos então aqui terminar este blister com o Dai Sung Ha Beijing Wachapung Anderlec o Subotic do Dortmund Juan Fran Atletico Madrid carta especial Osvaldo Martínez não lembro se alguma vez me saiu este não lembro dele mesmo portanto o Clube América key player do Clube América jogador chave passe precisão 86% nada mal muito fixe até e terminamos então este blister com o Tony Cruz do Real Madrid vamos então aqui ah primeiro que tudo desvendar então a segunda edição limitada jogador isto é de onde? ah a Croácia então é o Modric claro tinha que ser não é? portanto Cuba e Modric aqui vamos colocar aqui e vamos então à segunda ou segunda blister ver então o que é que vem desta vez e portanto cá está mais 4 saquetazinhas as duas edição limitada aqui no meio vamos pôr-las aqui de lado e então temos desta vez novamente Diego López e Gá claro depois o Bale com o Peralta o Untular com o Griezmann e novamente Diego López com Gago vamos lá vamos lá então quinta saqueta de hoje a primeira deste blister e começamos com olha vem uma muito boa já Alan Patrick do Flamengo o Sirigu PSG vamos pôr aqui por baixo o Elgazi do Ajax e FIFA 365 a carta número 9 que eu acho que já tem também e completamente mal centrada esporreiro para a Nini brigadinho mas a carta fica muito fixe não fica? espetacular pois aqui por trás as cidades temos aqui então Atenas até vou tentar focar melhor para vocês poderem ver não foca muito bem mais portanto Atenas vamos pôr para aqui aqui já se vê melhor Atenas Paris e São Petersburgo muito fixe mesmo muito fixe vamos colocá-la aqui vamos colocar isto já está assim um bocadinho confuso vamos colocar aqui e então a outra especial então Maicon Defensive Rock do Porto que hoje em dia se calhar já não é tão rock ali no Porto agora é só no Brasil portanto Maicon Porto 74 kg 1,91 e para terminar carta normal sim Marquinhos PSG vamos então à segunda de hoje deste blister não é? a sexta de hoje assim sim ui vem outra boa estou a gostar destes blisters estou a gostar bastante destes blisters principalmente deste ainda mal abrimos coisas e começam a ficar cartas muito boas nem disse pois não é o pavão pavão Boca Juniors o Noitim Kanderlec e o Roder Bayern de Munique o Marinho Boca Juniors e agora sim carta especial esta também nunca me saiu fantástico fantástico Quado Asamoa o Dynamo da Juventus não é muito Dynamo digo eu só faz todo o corredor esquerdo isso é verdade mas já vi jogadores que fazem o campo inteiro esses sim esses para mim é que são Dynamo portanto 78 76 75 claro se ele faz todo o corredor tanto tem boas capacidades defensivas como ofensivas ou medianas que parece ser esse o caso pelas pontuações e terminamos então com o Lukaku da Bélgica vamos então à sétima de hoje começamos com o David Luiz Paris Saint-Germain o Palácio do Inter o Juan Fran do Atlético de Madrid depois o Pardo do Olimpiakos e o Gol Machine olha o Peralta isso aqui até que eu abri era do Peralta não não era por acaso não era foi quase foi esta estão a ver aqui o Peralta olha é pá pois é pá Nini claro está não vai buscar outras imagens igualzinho não é portanto Oribe Peralta 10,50 gols por jogo exatamente um gol a cada dois jogos muito fixe portanto Gol Machine aqui o Gol Machine não dá para ver muito bem por acaso é que a Pá Nini não usou lá a grande fonte portanto o Peralta Gol Machine já tinha algum já tinha aqui o do do Luk e para terminar International Rising Star o Raheem Sterling da Inglaterra e vamos então a última saqueta de hoje malta vemos então o que é que vem aí e começamos com o Mário Fernandes CSK Pá de Moscou o Sirino Flamengo o Daniel Alves Barcelona pois há este não é preciso tapar temos então aqui o Subotic do Dortmund e agora será um ei é um 12th man 12th man do Galatasaray e aqui então fica mesmo um efeito completamente estranho vou dizer que é porreiro não parece muito porreiro mas é um efeito estranho aí mas fica fixe não é mesmo não fica assim então é que se vê bem aqui Galatasaray a S em baixo pois aqui em cima é que não dá para ver bem o 12th man aí mas fica um efeito espetacular aqui corta aqui é o efeito do brilhante depois volta aí mesmo fixe mesmo fixe portanto o 12th man do Galatasaray também ótima carta e para terminar então esta abertura Matt Hummels International Star da Alemanha portanto vamos já revelar então a primeira limited edition deste segundo blister será um jogador espanhol e é então Andres Iniesta o Andres Iniesta acho que também nunca me tinha saída até agora nestas aberturas polacas mas já a tenho como é óbvio portanto vamos colocar aqui e vamos então fazer a primeira retrospectiva disto tudo não é vamos então começar com onde é que eles estão exato estão aqui International Star os 4 International Star portanto acima da média Hummels Lukaku Lallana e Fernandinho depois o que é que tivemos mais tivemos está aqui o Rising Star do Sterling tivemos então dois Goal Machines Peralta com Hulk também tivemos o Key Player aqui do Clube América tal como o Peralta que era Goal Machines portanto Osvaldo Martínez depois também tivemos aqui o Defensive Rock do Maicon Porto e agora sim tivemos cartas com um bom rácio mesmo porreirinho praticamente uma por saqueta quase vamos então aqui começar com a Signature do Robben que já está farta de sair também tivemos aqui a 12th Man aqui do Flamengo do Flamengo desculpem do Galatasaray depois então tivemos aqui o Asamoa aqui o Dynamo das Juventus depois aqui a Game Changer Soares Barcelona e agora sim as duas melhores tivemos então aqui 3, 6, 5 Olimpiados Paris Saint-Germain e Zenit e claro também que tem mais rácio a Tekking Thrill do Real Madrid Bale Ronaldo e Benzema com este efeito espetacular e vamos então revelar a última Limited Edition Malta portanto tem aqui da Polónia será então olha o Milik também nunca tinha saído e acho também nunca tinha não a tinha ainda sequer é daquelas que eu fui deixando pensei bem isso é fácil e não tanto me dá depois arranjei olha arranjei arranjei mas já nem lembrava dela Milik Arcadius Milik do Ajax jogador polaco portanto o porreiríssimo ótimo para aqui e pronto malta terminamos então assim este vídeo já sabem se gostaram deixem aí o vosso gosto os vossos comentários também são sempre bem vindos subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito e encontremos então em mais vídeos ok fiquem bem e até à próxima tchau 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 tchau